Já está disponível na internet a consulta as bolsas da primeira edição de 2015 do ProUni, o programa Universidade para Todos. Serão ofertadas mais de 213 mil bolsas, 135 mil integrais e 77 mil parciais. As inscrições começam na próxima segunda, dia 26, e vão até o dia 29 de janeiro no site do ProUni.